E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse convênio que a gente tem da Defensoria com a OAB e às vezes acontece algumas coisas que fazem com que a gente pense que, enfim eu vou falar depois da vinheta então enquanto você assiste a vinheta do nosso canal já dá um like nesse vídeo, se inscreve e volta para ouvir isso que eu comecei a falar Pois bem pessoal, processos da Defensoria da Defensoria com o convênio da OAB então eu sempre falei aqui que é legal para você ter conhecimento para você fazer novos tipos de ações, enfim mas duas situações me deixaram extremamente chateado a primeira, chateado assim, na hora e com raiva, depois passou a primeira, nunca aconteceu isso em dois anos que eu faço parte da Defensoria acho que três, isso um processo, que eu fui nomeado eu pedi para a pessoa escanear os documentos me enviar, como eu faço com todos enviar pelo WhatsApp, por e-mail, por onde ela quiser aí ela falou que ficava caro para ela escanear eu então expliquei que podia tirar foto coloquei à disposição para ir buscar esses documentos e também falei que se ela quisesse poderia trazer aqui aonde eu trabalho eu trabalho na minha casa, home office então falei que ela poderia trazer aqui deixar na portaria, ela falou que não ia deixar na portaria com qualquer pessoa eu falei, não, não é qualquer pessoa eu trabalho em casa então se a senhora deixando na portaria eu pego na portaria ela, então não seria o jeito o certo marcar para entregar esses documentos eu falei, olha, o jeito que eu trabalho eu que determino mas se a senhora quiser pode entregar também pessoalmente para mim não tem problema enfim, a mulher depois foi falar lá na OAB que eu maltratei ela, que eu tratei ela mal e pedi para substituir e aí eu fui substituído maravilha outra situação eu entrei em um processo criminal coisa de violência doméstica o Rata estava preso interpus ali o pedido de liberdade provisória consegui que ele fosse solto ele foi solto aí o processo prossegue porque é Maria da Penha enfim, o processo vai prosseguir e falei para ele ó, você vai ser intimado isso demora daí toda vez ele me perguntava ah, não recebi nada ainda eu falei, mas vai receber daí eu vi lá que foi expedido certidão de honorários no processo dele e eu fui olhar por quê ele contratou um advogado entendeu? aí eu dei entrada na certidão sabe quanto que eu vou receber? por esse trabalho que eu fiz para soltar ele para fazer a defesa dele no processo por ter feito a audiência 193 reais 193 reais por quê? porque ele nomeou um advogado particular e o juiz colocou ali que o meu trabalho foi parcial bacana, né? daí se você for ainda discutir por conta disso leva um tempão e nem vale a pena então aí eu começo a repensar se eu devo continuar na defensoria ou não mas é isso aí um grande abraço até o nosso próximo vídeo tchau, tchau tchau